A promoção que você esperava para comprar a sua Honda, enfim, nesse final de semana você vai encontrar, Moto Remasa. É uma promoção assim, já faz economia, já no ato de compra, né? No ato. Como é que é? A pessoa que comprar nesse final de semana um modelo falco, que é que todo mundo quer comprar, como é que é? Vai levar, tem várias condições de financiamento e vai levar esse final de semana, documentação inclusa no preço dela, ok? Então não precisa nem comprar a vista, pode fazer financiamento. Financiamento, temos várias formas de pagamento, tem que vir negociar com a gente. E a documentação paga alguma coisa? Não, vai de presente pro cliente. Olha que presentão que você leva. Então você escolhe a cor da sua Falcon, a sua NX Falcon e aí você não paga nada na documentação. Exatamente, é 0202, tem o pronto entrega, todas as cores. Todas as cores pra você escolher. Quer mais novidade? Ó, você que fala assim, eu só compro moto com partida elétrica. Tá aqui. Tá aqui, lançamento Honda, Titã KSE 125, tá com uma promoção fantástica, uma pequena entrada e 36 parcelas fixas de 17908, gente, tá molezinha. Repete, quanto que a pessoa paga por mês? 17908. Compartida elétrica e ainda tem aquela história, promoção o pacote número 1. Número 1 vai ganhar o licenciamento grátis. Se quiser no pacote número 2. Capacete, capa de chuva e bloqueador sem sirene. E no número 3? Uma TV 14 polegadas, o cliente escolhe o que ele quer ganhar. Então, ó, você vai comprar essa moto aqui, com partida elétrica, paga quanto por mês? 17908. E tem ainda, escolher 3 pacotes, é isso? Isso, tá moleza. Moleza? É só a moto remasa pra fazer isso por você. Então você vai comprar nesse final de semana, sábado e domingo vai tá aberto, né? Direto, vamos vender muito esse final de semana. Loja aqui no Ipiranga, no Tatuapé, no Itaim, são mais 4 endereços. Pra saber lá mais perto... 61-63-2002. Repete. 61-63-2002. Vem correndo, moto remasa.